Em minha vida esqueci de perguntar pra Deus O que Ele vê em mim, ou o que Ele quer de mim Erro os olhos para o céu, busco ver Teu moço Mas não posso ver, eu não posso ver Pai, não posso entender Teu grande amor Sou tão frio, cego e pobre, pecador Mostra-me o milagre, Pai, torna-me o milagre Teu Minha alma seia por Ti, mas não sei como seguir Quebra tudo que há em mim, faz então brilhar por Ti O milagre é o que eu quero, refaz a minha vida com as luzes Chamei sem rumo, atrás de ser feliz Eu deixei de ouvir Sua voz em mim Mas Deus mostrou o Seu perdão no dia em que eu caí Me estendeu Sua mão, me estendeu Sua mão Pai, preciso de um milagre Teu em mim Seu amor é tudo que eu quero, refaz a minha vida com as luzes Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero, refaz a minha vida com as luzes Teu olhar e Teu amor sempre me amparam Teu poder me susterá Resistir eu não consigo mais Meu coração te dou Não vou mais ceder Meu milagre Teu Mostra-me o milagre, Pai Torna-me o milagre Teu Minha alma seia por Ti Mas não sei como seguir Quebra tudo que há em mim Faz-me tão brilhar, coragem e amor de mim O milagre é o que eu quero, refaz a minha vida O milagre é o que eu quero, refaz a minha vida O milagre é o que eu quero, refaz a minha vida O milagre é o que eu quero, refaz a minha vida O milagre é o que eu quero, refaz a minha vida Com todo o amor Ele me amou E hoje salvo sou Amém! Deus seja louvado Deus seja o príncipe de Deus